Sabe aquela flor maravilhosa que a gente se apaixona? Eu achei que eu já conhecia a flor mais linda do mundo. Mas depois que eu conheci o bastão do imperador, eu me apaixonei. O bastão do imperador é essa flor maravilhosa vermelha. Nasce direto do chão, é da família dos gengibres. E ela dá uma planta de altura de uns 4 a 5 metros. Ela é bem forte, são talos grossos. E eu vou retirando os talos que se inclinam, que ficam muito tortos. E deixo só alguns para apreciar a beleza da flor. A flor nasce direto do solo. Essa aqui que você está vendo tem mais ou menos a minha altura. Pouco menos do que eu. Então ela deve estar com 1 metro e meio, porque eu tenho 1 metro e 60, né? E ela vai abrindo aos poucos. E depois quando ela se acaba, ela vai ficando escura, preta, né? E se desmancha que você pode recolher as sementes. O bastão do imperador é uma planta belíssima para se colocar no vaso. Mas muito decorativa no jardim. Ela tem vigor e dura muito tempo. É uma saúde no jardim. E aí, você gostou do bastão do imperador? Eu vou mostrar também para você a cor. É rosa clara. Essa aqui é a vermelha. E veja aí o bastão do imperador na tonalidade rosa clara. Que coisa mais delicada. Muito linda. E lembre-se, um jardim autossuficiente é a alegria da vida da gente.